Música Fala gente, boa ligada no meu canal no Youtube Mais um vídeo da série Bom Começo Estamos na série 10 C's da Alta Performance Hoje eu quero falar sobre o oitavo C O C da combinação Sabe, não tem como cara Você pode ver que se você começa A andar com uma pessoa É... Muito tempo, você começa a vestir parecido com ela Falar parecido com ela Com ele Você começa a gostar das mesmas coisas Daqui a pouco vocês só se olham E vocês já se conversam com o olho Você já sabe o que o outro está falando Por quê? Porque vocês construíram intimidade E foram combinando Foram fazendo acordos Sabe, não tem como a sua empresa dar muito certo Se você tiver uma equipe totalmente dividida E que não combina Que não fala a mesma linguagem Que não busca as mesmas coisas Um casamento acaba sim Uma amizade acaba sim Os acordos não vão se fechando mais E de repente param de andar Você precisa se esforçar Para combinar Para ter ideais parecidos com as pessoas que andam com você Você pode olhar Olha numa grande multidão Você vê de longe quem são os amigos Porque eles andam parecidos Eles têm o mesmo jeitão A mesma forma O mesmo tempo Você precisa construir isso com a sua equipe Construir isso com a sua família Construir isso com o seu sócio Vocês precisam se tornar parecidos cada dia mais Combinação Traz uniformidade Traz unidade Sabe, quem sabe vocês não serão uniformes Mas serão unidos Porque como disse um sábio pastor Valmoro e o Daniel Batista Ele disse Nós podemos até estar reunidos Mas não unidos O que significa? Vocês podem ser um amontoado de pessoas em torno de um CNPJ Mas nunca um time Mas nunca uma família É preciso para se tornar família Forçar a intimidade Reforçar a convivência Para que nasça combinação Gente parecida Falando a mesma linguagem Trazendo as mesmas ideias Fluindo na mesma direção Constroem grandes coisas E quem conquista Quem realiza Se esforça sempre por combinar Pensa nisso Até o nosso próximo C Música 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 Tchau, tchau.